Menina gostosa, eu tô te aguardando no baile da gaiola Vamos relembrar o nosso tempo da escola Você matando aula pra sentar na piroca Na minha piroca Então joga safada, curte a onda do lança, curte a onda da bala Chama sua amiga pra vir pra cachorrada Desce rebolando, devagar você trava, devagar você trava Vem menina Diz a minha Tu se gosta Senta na piroca Vem menina Diz a minha Tu se gosta Senta na piroca Vem menina Diz a minha Tu se gosta Senta na piroca Menina gostosa, eu tô te aguardando no baile da gaiola Vamos relembrar o nosso tempo da escola Você matando aula pra sentar na piroca Na minha piroca Então joga safada, curte a onda do lança e curte a onda da bala Chama sua amiga pra vir pra cachorrada Tu desce rebolando e devagar você trava, devagar você trava Toco bem menina Toco bem menina Toco de sainha Toco da noite Você se gosta Toco de sainha Entra na piroca Voz XVisco vai mais chamar 뭘 Santos Voz XVisco vai chamar o brabo Oh, oh, brabo Obrigado.